Abertura 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 miten Estou en Mathes Empezou Aremos Mais Mola Flور dispositivo O que eu gosto mais de ver é a verdade que há em você Já sei o que eu faço comigo Por que queres ter amor? Eu amo no pecho estar E vou gostar dentro de um amor que é minha Eu amo no pecho estar Vem comigo, conquistar, que quero eu, juventude, um serio vai descobrir. De testemunha, de respeito, não me irá nunca atrás, só assim, noitando poderás triunfar. Como o tá, todo o riní, sabe que vai neclar. Como saber o que é real e o que é ilusão. Motos é cuxi, motos é cuxi, é tão fácil ser feliz. Romance é cedo da, romance é cedo da, Não, para conseguir, não terás que noitar. Com você eu vou ficar, com você eu vou ficar. Dá-me seu coração, E essa é cuxi, tchau, 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 tchau. Vem, queres amor, e alegrado coração. Sim, não sei nos com valor, a pena que há no juro. Romance é cedo da, Como esse eu vou ficar. É essa noite de mim. É, 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 é o meu amor. Amém. 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 Obrigado.